Eu acredito que agora eu sei onde a Raieta está. Eu acho que ela está bem aqui. Ou ela está aqui? Ou ela está aqui? No portão sul de Raya Lucaria. Agora eu estou um pouquinho incerto, para ser perfeitamente honesto. Mas tudo bem... Invariavelmente. É melhor estar incerto do que completamente certo. O quê? Isso é o completo oposto do que eu. É verdade, mas tudo bem. Enfim, uma coisa importante que eu preciso dizer aqui é que... Nem sinal de nenhuma Raieta por aqui. Mas tudo bem, porque o que eu quero fazer aqui realmente é entrar em contato com o Alexander. Porque eu tenho um pote de óleo normal e comum aqui, que não vai rachar mais ainda ele. Então... Pois é, né? Eu acho que eu tinha esse tempo inteiro o livro necessário para criar aquilo, mas eu simplesmente deixei aquilo escapar da minha mente. A propósito, o sinal do Yura... Eu acho que está mais ou menos onde eu pensei que estivesse. Eu simplesmente acabei não vindo. Bom, basicamente... Eu acho que eu tinha explorado mais ou menos por essa direção aqui, mas ele está aqui. Isso é um lugar que você pode explorar. Então vou... Oh, quer saber? Eu acho que eu identifiquei agora qual foi o meu erro. Ei, como vai você? E se você ficasse escorregadio? Ok. Escorregadio você está. Ah, claro que não funciona o pote gigante. Eu acho que por ser pesado demais, isso... Ok, tá bom. Bonk. Esse é o caminho. Ok. R2 carregado. Não está funcionando. Bom, com uma coisa bem grande, ele disse. R2 carregado. Yeah! Funcionou! Ok, ainda bem que nada disso causou dano. Meu Deus, obrigado. E com isso nós conseguimos... Oh, ok. Quer saber? Isso aqui é uma recompensa bem boa. Ok, tinha jarros de óleo também. Huh. Será que tem jarros de óleo vivos? Junto com ele? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ah... Ele está indicando que é aqui por perto que o vilarejo dos jarros está. O que definitivamente é algo interessante. Ok. A propósito, eu acho que dava pra eu ter falado com o NPC de HALUS em algum lugar aqui de Lyúnia, mas eu não sei exatamente onde. Tipo... Olha... Normalmente. Lugar enorme. Lugar imenso. É natural de acabar esquecendo uma coisa em algum momento. Simplesmente é o tipo de coisa que vai acontecer, mas... Enfim. Eu me teleportei para o lugar completamente... Completamente errado. Deixa eu me teleportar para o lugar completamente correto aqui. Ok. Essencialmente, eu fui para lá, eu explorei aqui a entrada, tudo isso, mas eu não passei para cá. É aqui que você ganha a opção de auxiliar o... Sério? Tem um... Tem uma semente aqui? Meu, por que eu não pensei em sair explorando para cá? Eu não tenho ideia, mas... Sem dúvida alguma, é algo que eu deveria ter feito. Olha só, semente dourada. Eu acho que se eu cair aqui, eu vou acabar morrendo, portanto, vamos dar a minha volta, a volta e meia vamos dar, antes que a gente caia no buraco. Eu meio que sinto que eu deveria, sei lá, sair explorando aqui por alto depois ainda. E é, eu sinto que eu acabei ignorando parte daquela... daquelas ruínas ali, mas tudo bem, tanto faz. Vamos seguir em frente com essa missão. E é, vamos auxiliar Iura nas caças dele. Acredito que isso aqui vai ser, tipo, extremamente moleza, na verdade, especialmente considerando com o pisão de engenharia. Oh, ele está em plena luta aqui. O que não é o que eu imaginava. Assassino do monte do corvo. Bom, oh, ele desviou, parabéns. Mas, ok, bom, ele está congelado e ele, agora, ok. Vamos lá de novo. mel, isso é quebrado. Isso é quebrado contra NPCs, sem dúvida alguma. Ah, ele bebendo e depois imediatamente atacando, isso é um pouquinho hilário. Ok, a gente consegue as recompensas comuns que a gente consegue aqui. Agora, me pergunto, o Yura vai simplesmente aparecer aqui agora dizendo, ei, obrigado por acabar com aquele cara ou o quê? Eu não sei. Ciência de guerra, ave de rapina das brumas. Isso presta? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia, mas, ok, depois vou ter que dar uma procurada para ver onde o cara vai estar, mas, ok. Oeste das ruínas purificadas é onde a gente encontraria a Hayetta aqui. Ela realmente está, peraí, ruínas purificadas, oh, ok. Um pouco ao oeste, eu acho que é aqui mesmo que ela está. Eu acho que, peraí. Ok. Ela pede outra uva, e eu acho que eu simplesmente não retornei ali, mas, tipo, ela não deveria aparecer, ali no mapa, considerando o que a gente falou com ela. Bom, se bem que eu não sei. Eu não lembro, eu não lembro. Basicamente, ela deveria aparecer aqui, aí depois ela deveria ficar ao norte da ponte da academia. da academia. Peraí. Ao norte da ponte... Gate Town Bridge. Cidade do portão da academia. Hum, ao norte, quer dizer, tipo, mais ou menos por aqui? Agora, eu não sei. Oh, sinceramente preocupante, mas eu acho que talvez esse teleporte aqui acabe ajudando a me levar exatamente para onde eu quero. Eu não sei. Ah, não, ela certamente não está por aqui. Hum, definitivamente momento, hum, mas ok. Ao norte da cidade da academia. Eu não sei. Olha, tipo, norte é uma direção um pouquinho vaga para isso aqui e definitivamente não oferece clareza suficiente para mim, mas aí, lembra quando eu tinha dito que eu deveria ter explorado um pouquinho mais a cidade? Yeah, está na hora de explorar um pouquinho mais a cidade. Acredito que eu não estou tomando o melhor caminho do mundo inteiro, mas é um caminhão. Ok, fica para lá, ela gosta. Eu disse, fica para lá, ela gosta. Sai fora. Não estou remotamente interessado. Ok. Agora eu acredito que eu posso acabar encontrando ela a qualquer momento, mas eu não tenho certeza. Sei lá, pode ser que ela... Ok, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Aqui, no começo dessa ponte quebrada parece exatamente o tipo de lugar onde você colocaria um NPC e eu acho que eu estou com até memórias falsas e tem o teleporte aqui. Oh! Memórias completamente corretas. Olá. Sim, com certeza. Yeah, você já disse isso. Você não vai gostar da resposta. Como assim doce? O que vai usar com seu paladar? Bom, estou falando verdade. Bom, será que hoje são doces? Pergunta para o povo que esteve no limite eles responderiam. Mas, yeah, viu só? Eu disse que você não ia gostar da resposta. Ok, bom, a propósito. Belo detalhe dela vomitar depois de você sair fora ali, mas não tem nenhuma animação correspondente e tudo bem. Ok, agora o próximo lugar vai ser Belum em Lyunia. Oh! Tipo, exatamente aqui. Espera aí. Belum Igreja de Belum. Onde é isso? Para falar a verdade, eu não tenho certeza. Não é no Vila Aleujo da Chama Frenética. Também não é isso aqui. Dita lógica que estaria em algum lugar adiante, eu só não sei onde. E, geralmente, tipo, isso costuma aparecer no mapa, então... Ah, eu acho que é um lugar que eu ainda não descobri aqui. Olha, realmente acredito que eu não tenha descoberto aqui. Mas, onde seria? Eu estou curioso, mas eu acho que isso é algo que é melhor de se deixar para o próximo episódio. Espera aí, ou... Ok, não, definitivamente explorei esse canto bem o suficiente. Bom, agora que eu concluí com isso, vamos continuar dando uma explorada por aqui e eu consigo... Espera aí, um instante. Tem algo muito importante que eu queria fazer no começo do último episódio que eu simplesmente completamente ignorei. e eu acho que neste momento o que eu deveria fazer seria não ignorar aquilo e voltar exatamente para onde eu deveria estar. Ok, deixa eu simplesmente passar aqui pela cidade da academia destruída. Ah, não, eu já explorei isso aqui o suficiente. Tipo, você simplesmente vê um monte de ruínas aqui desse jeito e você pensa, oh, isso aqui é tipo uma cidade inteira que está para explorar, mas não é. A propósito, eu acho que alguém simplesmente se aproximou de mim ali e desligou meu mapa. Sacanagem. Oi! Falando em aproximação. Simplesmente aquele inimigo ter se ativado ali foi super inconveniente. Ok. Não, estou completamente no lugar errado. A propósito, enfim, ao sul, exatamente aqui no sul. Lembra que eu estava falando sobre a Latena albináurica que eu estava tentando procurar esse tempo inteiro? Olha, eu não sei como, mas eu simplesmente perdi uma caverna que não era nem difícil de se encontrar. Tanto que é realmente uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter encontrado da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Simplesmente uma caverna aqui ao sul e eu acho que eu simplesmente não acompanhei esse paredão aqui o suficiente. Tem uma caverna e isso me leva para onde eu gostaria de estar. O que é, quer saber? Tanto faz. será que ali escondido atrás dessas árvores de alguma maneira e só realmente chegando perto você consegue ver? Parece que não. Pensei que isso aqui, sei lá, fosse igual uma vantagem de jogar jogo multiplayer com gráficos no lixo. Não? Olha só. Olha só essa caverna de cristal do lago que eu tinha completamente ignorado. Para falar a verdade, eu estou meio em dúvida sobre se isso vai me levar para onde eu penso que isso vai me levar porque tipo sou uma caverna. Normalmente cavernas nesse jogo não são simplesmente um local de transição. Eles são simplesmente cavernas com começo, meio e fim que não te levam para lugar nenhum. Mas talvez isso aqui seja uma exceção. Talvez isso aqui seja bem grande para falar a verdade. Oh, qual é? Ei! uma coisa eu tenho certeza isso certamente matou pelo menos sei lá uma centena de jogadores de uma maneira que foi bem frustrante para eles. Será que é uma boa ideia eu simplesmente sair caindo por ali? Não. Não neste momento. Tipo, eventualmente vai ser uma boa ideia da exploradas desse tipo mas não aqui. Ok! Basicamente a maneira que funciona o dano ali aqui são dois estágios de dano. Eu comprei... Meu, de onde vocês estão indo? Estão vindo daqui? Oh! Tem um item inclusive. Ok, muito obrigado. Não teria visto isso se eles não estivessem descendo dali. Ah, quer saber? Não. Não simplesmente sair descendo por aqui. eu sei isso aqui tem alto risco gravitacional mas sério mesmo tem alto risco gravitacional mas eu não estou nem aí. Ok. O jogo está indicando que eu posso cair ali e seguir em frente. Isso é realmente óbvio eu compreendo é fácil de entender mas eu meio que estou com vontade de simplesmente saltar nesses cristais e sair descendo cuidadosamente aos poucos aqui o que soa como a pior ideia. Ok, dá para eu saltar ali mas eu acho que dá para eu simplesmente chegar até ali normalmente sem problemas então vamos deixar isso de lado por enquanto. a propósito esses inimigos aqui lesmas eles nunca são perigosos não deveria afirmar isso bom eles são nunca perigosos por si mesmos não sei que sei lá eu consigo pensar em algumas ocasiões teóricas nas quais eles poderiam ser perigosos mas vamos a propósito em situações como essas que peraí será que Horefrost Stomp é algo que seria útil para você utilizar contra aqueles albináuricos vermelhos no palácio Mogwin? quer saber? agora eu estou curioso muito muito curioso peraí um momento o que que eu vou encontrar aqui embaixo nada por enquanto ok cadê a surpresa cadê a surpresa você é a surpresa? sério? ok isso é legal definitivamente simplesmente as leis aparecendo ali mas sei lá eu estava esperando um Revenant simplesmente aparecer e ser um problema imenso mas nada disso ok cavaleiro cão de casa oh é só mais um cara de Bloodhound Step aqui oh uau isso me levou para longe parabéns para você e adeus eu acho que eu poderia tranquilamente acabar com esse cara em uma pancada só quer saber? deixa eu ver o que o pisão da geada faz nada no momento mas que tal agora oh nada no momento mas que tal agora oh yeah como imaginei uma quantidade bem grande de dano e você consegue um medalhão de ambas serúlio que acredito ser extremamente inútil mas o mais importante é que você consegue seguir em frente e chegar aqui que é simplesmente um lugarzinho bem pequenininho e olha só quem a gente encontrou aqui eu quero te dar uma mensagem ok eu tenho medalhão muito confiável ok certo ok isso aqui é a primeira indicação sobre oh simplesmente foi traduzido como árvore sacra poderia ter uma tradução melhor considerando como heilig tree é uma palavra tão esquisita no inglês original bom agora me pergunto tipo elder ring pode ser considerado originalmente em inglês ou originalmente em japonês depende se os termos foram mais criados pelo hidetaka miyazaki ou george rr martin mas enfim agora a gente pode chamar a latena para lutar com a gente e aparentemente ela é realmente boa basicamente servindo como um torrete parado onde você estaciona ela e fica atacando a distância e enfim eu acho que ela pode até derrotar sozinha alguns chefes o que é bem engraçado sem dúvida alguma mas uma coisa notável sobre ela que eu acho que tem alguns locais onde você poderia chamá-la e ela falaria e te daria história e contexto e etc mas aparentemente está bugado e só funcionou brevemente entre alguns patches o que é meio engraçado mas enfim vamos retornar para onde a gente estava indo não sei para onde esses 20 minutos foram aqui o que eu pensei que fosse uma pequena distração se tornou em um grande evento mas está de boa vamos explorar a mansão de Kária e vamos saltar nesse naquele lugar ali que a gente tem que saltar senão vamos esquecer e vai ficar esquecido para sempre e eu não vou gostar e vai ser bem triste bom depende do que a gente realmente encontrar ali embaixo mas tanto faz para falar a verdade eu estou me lembrando peraí peraí é aqui que eu tenho que não não é aqui não é aqui peraí cadê onde tinha a madeira uou ok aqui está a madeira ai vamos cair aqui quase morri felizmente só ficou no quase ok não tenho ideia do quão bom ou ruim isso aqui foi deixa eu seguir por aqui primeiro qualquer coisa a gente dá uma volta a propósito esse buraco aqui faz simplesmente eu pensar que existe algum tipo de segredo ali tipo e é eu acho que aquele buraco é só uma saída de uma calha bom uma entrada de uma calha no caso aqui mas é curioso sem dúvida alguma ok tem até um caminho ali se você tivesse uma morphball você poderia passar por ali de alguma maneira ok tem uma virgem abdutora ali e aqui nós temos mãos ok pisão vejada acaba rapidinho com todo mundo aqui sem que eu tenha que pensar muito quem que tá dando flechada ou acho que algum daqueles peraí sério o propósito disso tudo aqui era pra você obter um chicote de todas as coisas um chicote bom se você estiver fazendo algum desafio isso pode ser relevante útil definitivamente uma das possibilidades existentes ok oh eu errei triste mas paciência ok deixa eu ver ok isso isso aqui realmente não é um lugar pra ter esse tipo de luta aqui ok o pisão não é bom não de moda algum ok isso foi feio muito mais feio do que realmente deveria ser mas deu certo eu poderia simplesmente ter fugido a propósito o que também seria a coisa mais inteligente de se fazer aqui e tudo isso para conseguir uma pedra sombria 3 que basicamente se você está aqui não significa que você já teria uma renca dessas acredito que sim mas bom paciência eu ainda estou incomodado igreja de Belon será que talvez é aqui da inibição ou meu sabe qual é a pior parte eu acho que eu me lembro de ter chegado ali mas tipo simplesmente seguindo a ordem aqui de tudo eu acho que eu estou lembrando tudo errado ok deixa o mapa para lá deixa o mapa para lá ignore a sidequest no momento e foque na mansão cariana e o que você realmente tem que fazer aqui muita calma nessa hora meu só em momentos como esses que eu sinto saudade do bug de not running de dark souls 2 meu foi tanto tempo atrás mas sei lá eu acho que eles tinham que te dar algum item que pudesse ser produzido por você mesmo que te desse uma capacidade de correr um pouquinho mais rápido de vez em quando mas sei lá que você não pudesse atacar enquanto você estivesse com aquilo ativo e se você atacar você simplesmente volta a a velocidade normal e não conseguiria e gastaria o item basicamente ok ok se alguém tem alguma coisa a ver com algum mod de Elden Ring quer sugestões para itens acredito que isso aqui é uma boa sugestão para se implementar e tipo sei lá faça simplesmente funcionar da mesma maneira que not running de alguma maneira eu acho que seria possível simplesmente copiar e colar o código e fazer tudo funcionar pera um instante ok torrente não funciona aqui eu simplesmente vi esse lugar estando todo aberto aqui cheio de opções cheio de possibilidades oh sim tem dois caminhos que você pode tomar aqui ok provavelmente mais de dois agora que eu estou pensando ok eu sei que tem com você acessar o vila aquele lugar onde os potes estão mas a partir daqui ou segundo eu ok eu acho que eu acho que aquilo não é um caminho de verdade é simplesmente um preview ali das coisas por propósito notem todos os lobos aqui eles estão aqui por um motivo peraí não 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 estou confundindo eu basicamente estava pensando que tivesse um subchefe aqui que a gente fosse enfrentar que seria relevante mas não estou simplesmente sendo completo idiota a propósito acabo de me lembrar que eu não voltei a falar com a Selen em momento algum para fazer alguma coisa relativa a missão dela eu provavelmente deveria falar com ela então deixa eu ignorar isso aqui por enquanto eu me lembro desse lugar eu me lembro desse lugar e eu me lembro de ter morrido diversas vezes aqui simplesmente por causa desse gigantão aqui ele realmente já acabou comigo no passado de maneiras indignas ok quando tem basicamente essa nuvem enorme de geada basicamente é o que indica que o inimigo foi atingido e acho que ele fica mais lento também quando está sofrendo esse efeito ok espada do cavaleiro troll se eu não me engano é uma espada literalmente inútil quer dizer ela se eu não me engano é bonita mas não é útil em nenhum tipo de build porque tem outra espada objetivamente melhor do que essa não tenho certeza realmente sobre isso mas vale a pena dizer ou sei lá pode ser que exista algum pet no futuro que torne a espada útil isso é algo que vale a pena não esquecer eu acho que tem tinha um lugar parecido com isso aqui no castelo tempestral a propósito e eu estou escutando uma cintilação eu estou ouvindo em algum lugar tem um escaravelho acho que provavelmente aqui embaixo não? não mas tem um item é uma pedra de forja quatro útil para quem está de nível baixo ok agora seguindo por esse caminho da esquerda até o final é isso que vai me levar até o pote ou eu estou completamente enganado ou para falar a verdade eu acho que eu vagamente me lembro de ser próximo a uma graça quer saber tanto faz deixa eu ver aqui espera aí escadas não esperava escadas oh espera aí ok isso aqui é simplesmente um caminho alternativo que você pode tomar para não espera aí para não lutar com o povo aqui tipo ok isso isso aqui é level design interessante isso aqui realmente é level design interessante só não é tão relevante quando você já está forte pra caramba mas é isso é clássico level design de front software infelizmente não tão interessante grande em em alden ring quanto de costume é tipo alden ring não tem muitas armadilhas como dark souls costumava ter né na franquia inteira e pelo menos tem algumas emboscadas que pode completamente acabar contigo se você não tiver cuidado mas ao mesmo tempo a propósito está na hora oh peraí deixa eu ver se eu eu não preciso de sebo eu não preciso de sebo nenhum nesse momento não sei porque eu sequer estava pensando nisso aqui mas aqui você enfrentará loretta cavaleira real quem eu acho que eu vagamente me lembro de ter achado essa luta difícil da primeira vez que eu lutei aqui oh o jeito que ela ataca é tipo bem basicão peraí ela sequer é vulnerável aos ataques que eu estava fazendo quer saber pouco importa nesse momento ok quer saber deixa simplesmente meter uns R2 aqui e simplesmente ficar parada ali umas 10 horas sem fazer muita coisa e a gente tem corte de loretta aqui que se eu não me engano é realmente inútil comparado a um outro ataque tipo é basicamente uma versão mágica de um outro ataque que acaba sendo objetivamente pior o que é decepcionante ok eu fiquei escutando aquela cintilação aquele tempo inteiro mas eu não encontrei o escaravelho correspondente eu estou incomodado com este fato mas acredito que não há muita coisa que eu possa fazer sobre isso o que me decepciona mas tudo bem quer saber eu acho que todo esse tingling que eu estou escutando é simplesmente porque essa mansão é mágica e provavelmente são os cristais ali que estão fazendo esse barulho e os efeitos de partícula azuis brilhantes aqui provavelmente acho que a possibilidade certamente existe aqui você definitivamente tinha que rolar a propósito eu sei que eu dei a dica que oh não não role rolar seria uma péssima ideia acredito que nessa situação não exatamente é verdade mas ok pote rachado uh pote rachado bem legal tipo eu sei eu acho que a melhor coisa aqui a se utilizar seriam simplesmente os potes mais pesados aqui da DLC mas mesmo assim e aí potes rachados comuns não deixam de ser úteis aqui tem mais alguma coisa útil nessa parte do do mapa ou é somente isso aqui e o pote rachado era a coisa principal que eu tô começando a achar que o pote rachado era a coisa principal de se obter ali ok não isso aqui tá começando a se estender um pouquinho ou meu olha isso aqui parece exatamente o tipo de coisa que você ficaria apertando pra frente pensando que você iria subir ali normalmente aí você não sobe e acaba caindo e é extremamente frustrante ridículo pois é ok temos mais potes grandalhões aqui deixa acabar acabar com vocês aqui olha simplesmente vocês se levantarem aqui já já é basicamente indicar a sua intenção de violência quer saber vocês são potes guerreiros seria esquisito se eles fossem pacifistas com esses nomes pra falar a verdade ok agora com isso a gente pode ir pra essa parte da muralha que era algo que a gente não podia acessar antes ainda e tem um item mais brilhante do que o de costume que oh grandeza cariana peraí eu acho que isso é algo que serve pra escudos não é verdade eu estou em dúvida mas não por muito tempo deixa eu ver bom em primeiro lugar uau eu preciso de quatro sementes douradas agora fascinante oh peraí a propósito deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tenho ok aumenta pontos vitais máximos aumenta ataques mágicos de fogo elétricos sagrados ok quebra de postura quero saber eu acho que aumentar a possibilidade de ataques quebrarem a postura de inimigos é algo mais útil pra mim neste momento eu acho que tipo eu vou trocar de arma novamente nesse episódio aqui deixa eu ver cinzas de guerra deixa eu testar aqui peraí isso você quer é útil não eu acho que basicamente ninguém utilizaria aquilo de uma maneira razoável ok tudo bem nave de rapina das brumas oh eu não quero isso aguçado ok o que isso faz assuma a postura baixa seu inimigo de ac isso é um contra-ataque que permite que você fuja isso parece esquisito mas ok tá aí algo que existe e acho que não é muito notável e muito menos útil aqui vejamos visão tempestuoso isso aqui é útil deixa eu ver oh yeah isso aqui é o tipo de coisa que só serve mais pra atordoar do que qualquer coisa provavelmente útil pra acabar com um monte de inimigos mas fora isso é e eu acho que é basicamente peraí o que taxa de sangue pode ser utilizada junto com isso aqui você tá de brincadeira porque basicamente o que isso aqui faz é rouba sangue pontos vitais no alvo isso parece absurdo ok a vez de simplesmente pensar naquilo ser absurdo etc sabe o que eu deveria estar utilizando aqui e é meio equilibrado pro tipo de inimigo que a gente vai enfrentar por aqui cadê você martelo grande martelo foge escrito pesado é isso aqui mesmo que eu quero ok eu tô com o invocador da tempestade isso parece a melhor coisa do mundo se utilizar com esse martelo deixa eu ver aqui as cinzas de guerra e ver o que eu consigo isso quer saber garra de leão parece uma excelente ideia ok tudo bem eu decidi sobre o que eu vou usar pelo resto do episódio aqui quer saber mesmo isso aqui não sendo melhorado até o máximo eu sem dúvida alguma vou utilizar isso aqui onde está a porta ali ali está a porta para eu sair daqui eu estou especificamente interessado em utilizar isso aqui contra um certo chefe ok é dá pra ver dá pra ver o dragão ali bem gritantemente é exatamente contra ele que eu vou utilizar isso aqui oh e tem uma ruína aqui tipo toda grande oh essas ruínas aqui são são definitivamente ruínas notáveis deixa eu antes de qualquer coisa utilizar o volto dourado aqui e me preparar para lutar contra esse dragão vamos lá vamos lá você aqui rugina etc bem na cabeça vamos lá Dula oh eu errei triste mas tá valendo ó qual é ok isso quer saber parece uma arma excelente para utilizar contra dragões e aí quer saber toma essa aqui eeey e você simplesmente vai fugir sim ok pois é um negócio aqui sobre a Dula é que ela foge bastante e é inconveniente e frustrante mas tudo bem a primeira coisa que eu vou fazer aqui antes de sair explorando muito as partes de cima e etc é explorar isso tudo aqui depois explorar essa parte e depois esse segmento inteiro que honestamente é bem fácil você esquecer que existe como eu tinha esquecido ok estou ouvindo cintilações aqui novamente a propósito e eu noto que dá para eu cair ali embaixo oh peraí essa arma é perfeita para bom em teoria perfeita para utilizar para acertar escaravelhos é dá para eu seguir ali e conseguir alguma coisa ok ok estou meio que dividindo a minha atenção aqui de maneiras um pouquinho excessivas tem alguma coisa por aqui que eu consiga liberar alguma parede ilusória nessa parte específica eu não tenho certeza mas eu sem dúvida alguma encontro oh a torre do céu visa aqui ok não era isso que eu achei que eu fosse encontrar mas tanto faz ok mas nada de interessante ok quando que eu luto contra a dona pela segunda vez meu agora eu não me lembro eu acho que é bem mais tarde no jogo do que eu estou pensando aqui neste momento hum a verdade é que eu não tenho certeza ok agora eu vou especificamente procurar dentro dessas ruínas ali porque tem lembra o que eu tinha dito sobre sempre existir dois andares dentro dessas ruínas pois é isso é mais verdade do que nunca aqui que tem especificamente um lugar bem secreto você acaba encontrando aqui oh 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 é tu que eu estava procurando névoa refrigeradora oh tá aí mais alguma coisa que só é interessante para mim quer saber eu nem sei se isso é algo que eu deveria estar procurando neste momento especificamente quer saber tanto faz ao invés de sair por ali vamos ok isso aqui está trancado no momento então deixa para lá essa torre ali na frente é a torre que a gente deve explorar primeiro e fora as escadas que eu invariavelmente vou encontrar por aqui a torre é a única coisa importante escadas foram encontradas olá você escadas foram encontradas antes tinha simplesmente um lugar aqui parecendo como se fosse um chão mas enfim encontrar aquelas escadas é algo extremamente importante importante aqui só dizendo ok tanto faz chegamos na torre predilhante de Rani e vamos chegar até o topo disso aqui não antes é claro de descansar aqui fazer um pit stop não somente ativar aqui nada de pit stops será que isso aqui funciona se você estiver em cima do torrent eu não tenho uma ideia será que tem um item escondido ali embaixo se eu fizer o elevador subir primeiro eu não tenho uma ideia quer saber tanto faz esse lugar aqui é um lugar onde tanta gente acaba caindo feito um tonto e aqui está ela personagem favorita de todo mundo que jogou Elden Ring ah não não tem tem um personagem melhor agora com a DLC quem discorda está errado eu acho que se eu tivesse continuado a falar com o Blythe ele convid daria um convite para a gente chegar ali mas pois é como a gente já fez o negócio inteiro lá com o Roger e a Fia e o D a gente acusa imediatamente ela de tudo que ela faz o que é um belo detalhe e ela admite tudo mas ainda fica ambíguo exatamente se o que aconteceu com o Godwin era parte da ideia toda que a Rani tinha ou não mas enfim é a ambiguidade da From Software mas tanto faz ok a marca não está aqui mas ok vai embora peraí mas não não tinha como a gente servir ela aqui exatamente eu não me lembro eu não me lembro peraí eu estou começando a achar que se eu simplesmente me teleportar aqui de volta e falar com ela novamente talvez isso atualize ou talvez eu deva falar com Blive Luigi quer saber eu eu agora estou em dúvidas e eu não estou eu não estava prestando atenção devida ao diálogo dela honestamente primeira vez que eu vejo essa variação daquele diálogo mas tudo bem tanto faz vamos subir vamos lá elevador bom eu ia dizer por que esses elevadores não são mais rápidos porque se eles fossem teria problemas com loading provavelmente ok ok bom você me expulsa daqui então vou embora de fato será que agora eu posso entrar nas outras torres ou vou ter que fazer coisas acontecerem só falta eu ter completamente fracassado na missão o que provavelmente é impossível isso simplesmente trancaria uma parte imensa do jogo considerando as portas que a gente viu que só a Rani realmente pode abrir mas tudo bem depois depois eu investigo isso mas não agora ok o importante é que a porta trancada ali se torne destrancada ou será que eu posso a porta não está destrancada e eu estou aqui casualmente coçando a minha cabeça sem saber o que realmente fazer vamos até a torre do selo aviso também está trancada e eu estou completamente em dúvidas e é provavelmente eu vou ter que falar com o live uigi enfim tanto faz esse caminho todo aqui está aberto imediatamente não me lembro de ter peraí eu suspeito que comédia existe nesse caminho mas eu posso estar me confundindo com um lugar diferente é fácil ficar em dúvida e confuso sobre isso peraí eu acho que isso aqui é simplesmente tipo um daqueles lugares enormes onde não tem muita coisa não é verdade ok eu sei que tem um escaravelho aqui que vai levar um Mjolnir na cara arma congelada ou estou conseguindo um monte de coisas congeladas interessantes por aqui que eu vou deixar aqui gravados na minha mente para o futuro não lembrava de ter uma graça aqui a propósito bom lugar aqui realmente enorme vamos metodicamente investigar será que tem algumas catacumbas por aqui uma caverna coisa parecida que agora que eu estou vendo sinto que a possibilidade certamente existe especialmente tem um chefe por aqui acho que o jogo está tentando indicar que um chefe vai aparecer logo logo por aqui esse lobo vermelho ele conta como chefe não ok duas marretadas quer saber estou surpreso que aquilo não atordoou ele ok peraí muita calma nessa hora muita calma nessa hora deixa eu simplesmente quer saber isso serve bom isso definitivamente é um belo dum bonk de sucesso agarra de leão ok eu poderia chegar ali seguir em frente etc etc é eu que esperei que tivesse esperava que tivesse mais algumas coisas ali mas nada disso é sério não tem nada super importante peraí nunca tinha reparado nessas setas que existem aqui o que isso está indicando o que aquilo está indicando de fato eu acho que tipo isso tem algum significado geográfico mas eu não estou conseguindo realmente entender qual seria isso me deixa cheio de dúvidas bom tanto faz o que eu percebi ali foi a existência de um cárcere e ainda um caminho ali por cima é não isso aqui realmente parece um lugar que deveria ter uma caverna coisa parecida mas certamente tem uma ausência ali ok eu estou curioso quem a gente vai enfrentar aqui ops é oh Lorde Onix não sabia que era aqui que você encontrava oh oh sinto muito meu amigo oh não desperdiceu o contra-ataque completamente bom quer saber tanto faz oh isso derruba ele que comédia ok deixa eu oh desperdiceu o contra-ataque essa B tanto faz tanto faz deixa eu simplesmente atacar como eu deveria ter atacado esse tempo todo bonk 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 e finalmente bonk ah comédia você consegue aqui meteorito mas é uma coisa que eu reparei aqui aqui tipo aquele inimigo meio que ataca de uma maneira um pouco parecida com a maneira de atacar do Radan na verdade ou estou vendo similaridades onde elas não realmente existem é pode ser peraí um instante eu ok eu estou com o talismã da espada curva ok tudo bem ou sim algo que eu ia falar era sobre o talismã de disco e é isso aqui essencialmente isso dá 10% de resistência quando você está pesado e 20% quando você está sobrecarregado e não consegue nem andar ou seja é extremamente inútil para a maior parte das pessoas e é útil para algumas mas enfim das contas acaba meio sendo um pouquinho decepcionante quando você realmente pensa sobre isso mas paciência deixa eu voltar aqui para mesa redonda deixa eu ver se eu consigo melhorar este martelo ou não quer saber eu meio que estou interessado em testar algumas das cinzas de guerra que eu obtive ali blá 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 fortalecer arma preciso de ainda pedras de forja 5 ainda mais ok para falar a verdade eu estou com uma lista aqui bem limitada para o meu martelo isso isso é frustrante um pouquinho mas tudo bem para falar a verdade agora que eu me pergunto tem algumas armaduras que eu consigo comprar aqui e você tem algumas ok isso aqui é simplesmente diálogo de lore aqui tanto tanto faz quero queimar os vinhos e ela está extremamente indignada com isso enquanto diz exatamente o que a gente deve fazer e simplesmente queimar a tervore ok nada que possa ser feito aqui e ok deixa eu ver isso não parece bom isso aqui também não parece bom quer saber isso tão não parece muito bom aqui que eu vou simplesmente utilizar aqui e é nunca ia realmente utilizar essa lembrança ou nenhuma das armas nessa vez jogando então tudo bem peraí sério isso ainda não foi o suficiente para conseguir um nível basicamente faz tanto tempo que eu não ganho níveis que eu tinha esquecido quanto era o suficiente para conseguir um uau isso foi muito mais rundo do que eu precisava mas tanto faz mais um ponto de vitalidade e vamos encerrar o episódio por aqui